O dia que o amor pagou a conta. Nisso Deus prova seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 Deus revela o amor dele por nós ao enviar seu único filho para reconciliar consigo mesmo um povo de coração duro, rebelde e caído. Assim eu andava, perdido, sem conhecer meu Salvador. Embora eu houvesse me envolvido com álcool e drogas, meu principal problema era ter um coração duro, insensível ao amor verdadeiro que o pai tem por mim. Mesmo quebrado pela minha vida, eu olhava orgulhosamente no espelho e dizia, está tudo ok comigo, vamos lá. Homem, até que um dia meus sentimentos ficaram em frangalhos e eu me dei conta do lixo que acumulava em minha alma. Eu havia, desde o primeiro ano do seminário, entendido que viveria pela fé. Eu havia trilhado o caminho sem volta da dependência total do Senhor e não queria reconstruir as pontes que me religassem à autonomia. Pensava comigo, Deus é suficiente, Ele proverá o meu sustento. Logo, minhas idas ao financeiro para falar sobre os meus pagamentos se tornaram mais frequentes. Devo, não nego, pago quando puder. Embora eu assumisse minha dívida, não tinha o mínimo de recurso para poder pagar as duas, quatro, seis mensalidades que se acumulavam. Nesse sentimento de assumir completamente a minha dívida, mas não ter o mínimo de recurso para uma negociação, volta à história que vivi. Aos 21 anos, diagnosticado com coração endurecido. Ezequiel 36, 26 Devido ao pecado, sentia como se preparasse diante de mim um grande julgamento para a minha condenação eterna. Foi aí que alguém me amou e assumiu a minha dívida na cruz, ao se colocar no meu lugar, tomando a minha morte. Em separação, me ofereceu a sua vida e filiação. Fui numa clínica de recuperação, que reaprendi a viver e conheci o verdadeiro amor daquele que se entregou para transplantar um coração novo em mim. A dívida da faculdade também foi paga por amor. Quando eu não conseguia fazer nada além de assumir, descobri mais tarde, por acaso, que minha atual esposa, naquela época minha amiga, decidiu pagar as mensalidades em atraso. Aleluia! Literalmente o amor pagou a conta. E você? Já assumiu sua condição rebelde diante de Cristo? Através desse ato inicial de fé, você começará a espalhar o amor, expresso em atitudes em prol de quem não tem recursos, tampouco fizeram por merecer. Todavia, ao serem tocados pelo amor, podem dar o primeiro passo, assumir.